Jennifer quer descobrir quem é o pai biológico dela. Vó, além da Bruna e do Vitinho, quem que a minha mãe andava antes de eu nascer? A senhora conhece o meu pai biológico? Hoje? Quando eu casei, eu achei que eu tava deixando o passado pra trás, mas ele fica insistindo em querer voltar. Mas eu tenho o direito de tentar proteger minha filha? Não tenho? Tem sim. Mas a Jennifer tem o direito de querer saber a verdadeira origem dela. Vai na fé!